Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, restantes membros da mesa, Srs. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, Públicos, Jornalistas, Funcionários. Perante a informação escrita do Sr. Presidente... Para cima faz eco. Perante a informação escrita do Sr. Presidente para o período de setembro-outubro de 2018, gostaríamos de começar por saudar a Câmara, mas que tal facto não constitui surpresa para o Sr., neste caso, Vice-Presidente. Talvez o seja antes para nós. E saudar porquê? Pelo anúncio da criação da equipa de projeto para a implementação da desmaterialização e via engenharia de processos para o urbanismo digital, referido na página 3ª da introdução. Finalmente, a Câmara terá reconhecido os efeitos dos constrangimentos existentes na apreciação dos processos decorrentes do volume, da diversidade e complexidade de procedimentos e da consequente morosidade que daí advém, cujos reflexos imediatos incidem no desempenho dos serviços e no relacionamento que se estabelece com o requerente. Acontece que a proposta para a desmaterialização documental de processos urbanísticos foi elaborada pelo Grupo Municipal do PEV, que há perto de ano e meio apresentou nesta Assembleia esta recomendação. Por isso, como dizíamos, a surpresa talvez seja mais nossa que do Sr. Vice-Presidente. Quissá, o mesmo talvez já não se possa dizer em relação ao atraso na execução de vários projetos ganhadores ao longo de vários anos do orçamento participativo, que já vai na sua 11ª edição. Estará ainda a ser feito o acompanhamento dos vencedores em 2012, 2013, 2015, 2016, etc. Tal como recentemente foi inaugurado o Mercado Alvalade do Sul, que era também um dos que vinha de 2014. Ora, de acordo com o que nos informa o próprio sítio para o orçamento participativo, tenho aqui o quadro, apenas 50% dos projetos se encontram concluídos, havendo mesmo uma freguesia que lamenta que em perto de 5 anos continuem pendentes 7 dos projetos localmente vencedores, sendo algumas obras ainda de orçamentos participativos realizados em 2014, 2015 e 2016. Reconhecemos que nem todos deveriam ter sido aceitos pela Câmara, devido a situações de conflito ou mesmo à desadequação entre alguns deles, mas para os restantes, os munícipes continuam a lamentar o seu adiamento pelo que gostaríamos assim de perceber-se no curto prazo e conforme a não desmobilizar a futura participação de cidadania exercida pelos lisboetas, como tenciona o Executivo agilizar a execução dos casos ainda pendentes. Quanto à indicação na página 6ª da inauguração das escadinhas da saúde para facilitar o acesso pedonal à moraria, recorde-se que este acesso mecânico faz parte de um primeiro troço e um conjunto de três. No projeto anunciado há 3 anos, entre as propostas que integram o plano de acessibilidade suave e assistida à colina do castelo, estava a criação de percursos pedonais assistidos, o da Graça, o da Moraria e o da CEA, todos com recurso à instalação de meios mecânicos de mobilidade suave assistida e investimento da EMEL. Como há obras que ainda não estão concluídas, como um novo troço de escadas rolandes, novos elevadores e possivelmente um funicular, gostaríamos de entender o porquê dos atrasos. E como, de acordo com o técnico da área de gestão de empreitadas da EMEL, haverá agora uma fração que será construída pelo privado, que estará a desenvolver o projeto do hotel do Palácio da Rosa, perguntamos se o Executivo confirma ou não que a obra esteja a cargo do privado. E se sim, por que deixou de ser a EMEL a fazê-lo? Assim sendo, estes seriam então os esclarecimentos finais que solicitaríamos ao Sr. Vice-Presidente caso ainda dispusesse de tempo regimental para resposta. Obrigado Sr. Presidente.